Tony, a gente pode fazer umas perguntinhas? Sobre o que vocês querem conversar? É assim, seu Tony, os meus amigos, eles estão, enfim, estão querendo umas dicas aí do senhor, né? Sabe como é, né? A fama é feito uva doce, mas logo passa. Ah! 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 Essa piada é música! Esse cabra é pão, amor! Ah, que piada incrível, gente! Ai, Tony, você podia ajudar a gente, né? Olha que ele pode, ele vai ajudar, vai! Vai, vai! Ah, você podia ser nosso empresário! Olha aí, olha aí a oportunidade, hein, sogrão! Pode ganhar um dinheirinho, arame na mão, coisa maravilhosa, hein? E ainda tem essa oportunidade de você conseguir outras coisas, né? Coisas muito mais especiais, coisas, meu Deus do céu, até porque... Se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser morrer... Oi! Ah! Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó! E esse aqui de baixo também! E esse aqui, e esse, e esse, e esse, e esse... E todos os vídeos se jogam! Vem! theminaisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis